Não sei, não sei, não sabe ninguém, não sei, porque canto fado neste dom aguado de dor e de prego. E neste tormento, ah, todo o sofrimento, ah, eu sinto que a alma está dentro, se acalma nos versos que damos. Foi Deus que deu luz ao sol, ah, perfumou as rosas, deu luz ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de venas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as telas no céu, ah, 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 e fez o espaço sem fim, ah, 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 ah. Saludinhas, ai, e deu-me esta rosa, e se canto, oh, não sei o que canto, oh, misto de ventura, saudade e ternura, e talvez amor, mas sei que cantando, oh, sinto o mesmo quanto, oh, se tem o desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, oh, luz do firmamento e deu o azul às ondas do mar. Foi Deus que deu voz no peito, um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Veste perto um bom chinolo ao balde, hoje no campo alegre deu as forças à primavera. Ai, e deu-me esta voz a mim.